E a gente mostrou no SBT Interior da Hora do Almoço que o diretor clínico da Santa Casa de Aracatuba pediu o afastamento do cargo devido à falta de comunicação com a nova diretoria que foi empossada. E essa é apenas a ponta de um iceberg de uma grande crise institucional e também de atendimento, viu? Os pacientes têm reclamado de várias situações. Renan levou quase nove horas para conseguir liberar o corpo da mãe que morreu há dez dias na Santa Casa de Aracatuba. Ela lutava há um ano contra o câncer de mama. A minha mãe veio a óbito às 1h26 da manhã. Fomos para o pronto-socorro da Santa Casa, onde nós iríamos fazer a liberação do corpo. E fomos informados que a assinatura do óbito só poderia ser feita por o médico que tratava dela. Às seis da manhã, que ele iria aparecer no plantão dele. A gente voltou, ainda ficou no empurra-empurra e da 1h26 foi liberar o corpo da minha mãe às nove da manhã. O descaso por parte do hospital levou o jovem a registrar um boletim de ocorrência contra a unidade. Segundo ele, a demora para liberar o corpo à família é imperdoável. A gente só quer fazer uma coisa, uma despedida justa para aquela pessoa que foi. E parece que eles não entendem isso, né? Então, a nossa reação é de desrespeito mesmo, de descaso com a gente. A Santa Casa é um hospital de referência para mais de 40 municípios da região de Aracatuba. Por mês, a unidade realiza mais de 180 procedimentos relacionados ao coração. É a única da região que tem UTI coronariana e também UTI neonatal. Mas de uns tempos para cá, a Santa Casa tem se tornado alvo constante de reclamações. A Iris, que ficou por dias como acompanhante da avó internada que sofre sérios problemas respiratórios, conta o abandono que sofreram. Ela ficou praticamente uma semana direto e o médico não via, não ia no quarto verificar como ela estava. Um atendimento normal, né? Do padrão que seria o correto. E aí a gente achou estranho isso. Fomos reclamar com as enfermeiras. A enfermeira falou que realmente ele não vinha no quarto. Diante dos transtornos envolvendo o hospital, recentemente o Cremesp de Aracatuba recebeu uma carta do então diretor clínico da Santa Casa de Aracatuba, Sérgio Smolentizove, que pedia afastamento do cargo. Segundo ele, devido à falta de diálogo com a nova diretoria empossada nesta semana. A partir de agora, ele se afasta das obrigações como responsável técnico e só permanece no hospital como médico contratado em regime de 20 horas semanais. E quem assume o comando do hospital como novo diretor é o doutor Fabrício Zanini. E nós fomos atrás de respostas da Santa Casa e sobre o caso do Renan, a assessoria informou que lamenta o ocorrido e que o hospital cumpre rigorosamente a portaria Lei nº 6.015, que estabelece que nenhum corpo pode ser liberado sem o preenchimento do atestado de óbito. Já sobre o caso da Iris, a assessoria informou que questões pontuais alteraram a frequência de visitação médica à paciente que ela acompanhava. Disse ainda que todos os procedimentos necessários ao tratamento da idosa foram realizados.